Bora lá pessoal, corredinha um pouco diferente hoje, corredinha de bicicleta meus, meu Deus, será que é fácil vir naquilo ali, eu sei que tem que fazer um all ride de bicicleta show, já da pra ver dali né, então bora já pedalar igual doido, o cara já tá querendo roubar aqui meu irmão, calma aí tiozão, roubar pra que meu irmão, roubar pra que, tava colocado 3 voltas eu voltei pras 2, porque 3 voltas é muita coisa sabe, então nem rola, e tava fantasma também né, eu acho que eu devia colocar o recomendado fantasma, eu vou acabar me fudendo com essa porcaria com padrão, porque os caras vai, pronto, aqui já deixa gravante, eita porra, vambora que chega no bagulho, eita, tem que pular aquilo ali, tem que dar um jump naquilo ali, tem não né, provavelmente não, não, a gente só vai ter que dar uma volta, ah tá, o all ride é o contrário, agora a gente tem que ir aqui, show, Oh meu Deus do céu, ah tá, cai aqui em cima tá bom, dá pra roubar, dá pra roubar, foda-se, e tem uma árvore no meio do caminho ali mano, será que essa árvore vai me atrapalhar, não sei, só sei que vai dar pra me entrar aqui, não dá pra me entrar, show ali, não dá pra me entrar, show ali, fudeu, fudeu muito, então vambora aqui, eita porra, maluco, os caras já tá lá longe velho, já tá longe pra caralho, vambora aqui agora, Bora tentar ir por baixo, certinho, no corredor certo, o Raha entrou gente, deixa eu ver se o Raha entrou, o Raha é o cara que cria as corridas de BMX cabulosa aí, que vocês já viram, acho, e tem que voltar mano, tem que voltar mano, fila da puta, desgraçado, fila da quenga, beleza mano, já que tem que voltar, vambora pra gravar aqui né, show, mano, o cara deu um tapa no meu pescoço aqui, que meu Deus, doeu hein, doeu, Tocicolo, meu gulé, olha como aquele tá torto, olha pra tu ver como aquele tá torto, coitadinho, coitadinho tá todo torto, olha que fila da mãe vindo ali, meu Deus, fica quietinho, não, é isso, isso garoto, erra, pelo amor de Deus, não vem ninguém pra cima de mim agora não, meu Deus do céu, o cara vindo aqui, ai, ai, quase hein, quase, já tamo aqui, conseguimos completar, tamo em quinto, de seis, Bora continuar aqui né, chega de gravar, chega de gravar, agora vambora, pô, esse aqui, agora a gente tem que voltar aqui né, vambora voltar, show, tomara que não esteja ninguém voltando, o mais foda agora, que eu lembrei que eu botei duas voltas né, eita, porra, caraca, que bagulho chato de fazer, Alguém saiu, alguém caiu, não sei quem caiu, sinto muito, o, o da baiu, alguma coisa ali caiu, o da baiu, meu Deus, parece que pra esse lado aqui é mais difícil do que pro outro, ai, é só manter aqui agora, qualquer coisa, só dá um toquinho no, no analógico, eita, porra, tem que voltar, os caras que tão, eita, caiu dois né, que eu tava, tinha seis, caíram dois, moleque, Bora embrasar aqui, embursitar né, como eu falo, aqui embrasar, esse negócio aqui de, embrasar na caminhão parceiro, na caminhão, já entramos na água aqui, com quentão, tamo aqui em, em, em último né, graças aos vacilão que saiu aí, o Gabriel tá 20 segundos na minha frente, o killer lá tá 1 minuto, caralho, o killer tá 1 minuto e 20 na minha frente moleque, nossa senhora, não tem nem como acompanhar esse piato, Eu queria saber, por que que essa porra começou a gravar ali agora, mas beleza, segunda volta, deixa eu parar de gravar aqui, que eu não lembro ter colocado essa porra pra gravar não, mas beleza, deixa eu ver se faz isso aqui, ah não, não, bora aqui, correndo, quanto tempo né, pra não tomar NC, vai dar NC, vai dar NC, se esses caras fizer tudo de primeira, eu vou tomar um NC bravo, eu não tô afim de tomar NC aqui hoje, não tô nem um pouco afim, Olha o cara que caiu feio né, fi, agora tu vai ter que spawnar e, e bonitão no negócio ó, agora a gente faz isso aqui de primeira, e vamos acompanhar o quarto que tá logo ali, eu acho que aquilo ali é o quarto, é o quarto não, o terceiro né, o Gabriel, o milkshake, o Gabriel milkshake, vamos embora fazer isso aqui de primeira gente, vamos embora mostrar que a gente é, é mito na, 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 eu chamo isso aqui de cross-cout, esse esporte pra mim é cross-cout, que é bike de corrida né, os caras tudo torto vindo ali, meu Deus do céu, na contramão, meu Deus do céu, Berg, Gente, não batam de cara comigo, eu tô em terceiro, tô em terceiro, tô em terceiro, já passei o Gabriel, passei o Rá 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 Rá, será que isso é o verdadeiro Rá Rá, que é o mito da, das corridas de BMX, as corridas de BMX toda gabiarra, que é difícil pra caralho, pra fazer os bagulho, bom, agora a gente tem que fazer isso aqui de primeira, porque o mano ali já vai terminar o Killer né, que eu já acabei de ver ele passando ali, ele vai terminar daqui a pouco ó, Olha lá, o Killer terminou, eita, não vamos prestar atenção no jogo, porque o Killer já tá com a vitória garantida né, vamos embora prestar atenção no jogo, porque o Killer já tá com a vitória garantida, eu não tô nem um pouco afim de perder essa porra, vamos embora, perder não né, perder eu já perdi, eu não tô nem um pouco afim de tomar NC, agora é só manter isso aqui, eu tenho uma leve impressão que estão me esperando, Mas realmente não estamos esperando, então o Gabriel vai terminar agora, e eu vou começar a correr igual o doido aqui, porque o NC vai contar, isso, o NC contou, e o Gabriel tava quantos minutos na minha frente? Cinco minutos? Ah tá, ele terminou com cinco minutos e pouca, ah tá, entendi, então tá ali pra mim o Rá Rá tá vindo aqui atrás, ô Rá Rá, só bichão doido, ah tá, descobri por que que eu, coisa que eu tô apertando aqui pra ver, haha, é isso aí gente, muito obrigado por que assistiu, like favorito se você gostou, se inscreve no canal se você é novo, e até o próximo vídeo, salve pra todo mundo que participou aí, é nóis, fui!